Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Aí, ó. Beleza. Massa óssea. Massa óssea. Massa óssea. Tococino. O poder da rainha liberta, rapaziada. É agora. Boa sorte pra todo mundo envolvido aí. Pau, nem meu golem aí, ó. Ué, é o boss? É o boss? Não, não. É o Lima, é o Lima, é o Lima. Por que que você soltou esse nóis? Pô, Lima, ele vai bater em nóis, Lima. Ué, alguém não tinha perdido tocar os sinos? Cadê? Tocou. Tá tudo verde aqui, velho. Aí, é pau, é pau. Solta os caules aí, o seu bicho vai matar a Guinello, Liminha. O seu bicho vai matar a Lima. Sai dele, Guinello. Não dá um bicho seguindo, velho. Eu fui, eu fui. Tô tancando. E toma dano, viu? E toma dano. Bate nele, ô tô tendo Lima. Bate no bicho. Beleza, tá eu e o totem do Lima. Mano, nós vencemos. Isso aqui acabou, rapaziada. Isso aqui acabou. Olha o dano que nós estamos dando nesse bicho. Solta a caule, solta a caule aí, Liminha. Solta a caule no mapa. Quem é o segundo massa óssea? Eu. Falta três minutos. Cuidado pra ele não jogar na larva. O cara tá pipocando muito dano, velho. Coisa linda. Agnello, o seu tá batendo de arco e flecha, Agnello. Não, cara. Com massa óssea, espada verde, que é brincadeira. Pronto, tá aqui, ó. Já tô. Mano, o Agnello ainda fez o arco e flecha boladão, velho. O Agnello não tem condição não, velho. Pronto. Calma, calma, calma. Agora acertou. Acertou certo, ó, bossa. Toma, marreca. Agora ele tá dando o bossa, tá? Tá dando dano nele. Beleza, rapaziada. Zeramos, zeramos, zeramos. Beleza. Quer dizer, aqui vai. Moleque, aqui ele tá pegando fogo agora, velho. Beleza. Ó, vai subir. Sai, 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 sai que vai... Se amuscou pra caralho, velho. Se amuscou, tu morri. Não, Liminha. Tu morreu. Se amuscou, tu... Ele se amuscou, tu... Ele se amuscou, tu... Tem que sair, galera. Tem que sair do centro. Tu é, Liminha. É, eu nunca joguei. Porra. Quebrou o centro. Tem que ficar viva. E o Gal, vamos katear ele aqui. E pra acabou, galera. Que eu que tava dando esse dano, né? É. O Gal tá dando um dano nele aqui agora. Ele tá agrado em mim, velho. Cara, esse boss não é sobre dar dano nele, não, velho. É sobre não morrer, tá ligado? Tá maneirinho, ó. Pode chuva de novo. Calmo, calmo, calmo. De novo, eu chamo tudo de novo. É o tempo que eu vim a chegar. Eu dei uma sócia, tem dois minutos, beleza. Moleque, ele chamou tá muito, velho. Tá quase meio live, velho. Dois minutos de matar, ó. Assim. Sai, sai, sai aquele. Tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Vai chamou cá, vai chamou cá, vai chamou cá. Já mostrou. Metade da vida, rapaziada. Metade, ele tá vivo, né? Todo mundo só morre pra Agni nesse fogo. É, me tá achando. Moleque, é muito fogo. Correu no Gal. Tá agrado em mim, tá agrado em mim. Tá, ele tá com a mania de ir no pior, velho. Cuidado. É, ele vai no pior, ele vai no pior. O pior morreu, vou... Tá o outro aqui, velho. Cara, ele vai... Ele travou. Travou, ele travou. O Gal morreu? A galera, é eu e você. É eu e você. O Gal morreu. Ele não aguentou a pressão. Caralho, só nós dois, BT. E a gente vai ter que calar a boca dele agora, velho. Vai andando, vai andando. Chegou o Lima. Fogão, fogão. Sai, 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 sai. Chamoscou, chamoscou. 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 Vai acabar o Massaos, aí vai dar ruim, BT. Ainda tá com o Chamusco no chão, cuidado. Tá, e a hora que acabar o Massaos, aí acabou. Eu tenho o Massaos, sei lá, vamos esperar todo mundo ficar vivo. Morri. Mentira, só sobrou eu. Só sobrou você, você tem que ficar vivo. Puta merda, como é que eu morri? Eu nem vi. Não loadou, tá ligado? O fogo aqui pra mim. Eu tô esperando vocês voltarem aqui. Caralho, fogo, 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 Lima. Já muscou tudo. Moleque, não precisa ficar lá, pelo visto, né? Ele vai vir pra cá. Esperar o fogo acabar pra ver o bicho. Ele tá ali no meio, Lima. Você pegou os teus itens? Moleque, o Massaos está acabando, velho. Aí deu ruim, né? Calma, porra. Tem mais, ele tá chegando. Caralho, moleque. O fogo dele, ele joga muito longe, velho. Tamo segurando aqui, velho. Tamo segurando. Não consigo sair daqui ainda. O Totem do Lima chegou. Vem um... Morri de novo. Eu tô dando porrada nele aqui, velho. Ixi. Eu tô tirando um dano de um dos aqui, velho. Tem que limpar a área, velho. Não tô dando por aqui. Ai, caralho, velho. Meu Deus. Cara, já foi metade da vida. Eu tô dando um daninho nulo nele aqui. O Totem do Lima tá tretando e eu tô dando um dano. Eu vou tancar ele agora, pode ficar tranquilo. Moleque, ele tá vindo pra cima de mim, velho. Quem tem o Massa Óscia é o BT? É. Eu tô ali. Não tem mais. Vou bater nele aqui, Gal. Vou bater nele. Tô batendo. Fudeu. Não tem mais o Massa Óscia? Eu vou usar o meu. Vou usar o meu. Vou usar o meu. Peguei, peguei. Pau nele. Pau nele. Tamo moendo esse boss, velho. Ele vai conseguir fogo. Eu achei que tava fácil demais e vacilei, velho. Olha, tem os arqueiros ajudando nós aqui ou é contra nós? Não sei, velho. É contra nós. É contra nós. Entendeu? Cara, tô nervoso. Cadê tu, Limas? Cadê o meu maquinho favorito? Vou tentar matar esse arqueiro aqui, velho. Vai fazendo. Vai fazendo esses adon aí mesmo, alguém. Aguínelo, atrás aqui, Aguínelo. Tô tentando dar nos... Pronto. Morreram. Morreram. Fogolou, fogolou. Fogolou. Puta, chegou um Ashk Vim, velho. Fodeu agora. Esse bicho é muito forte, velho. Matei. Matado. Fogolou. Morri. Caralho, velho. Não acredito, velho. Tava muito bem, velho. Acabou a poção de fogo, né? Caralho, tava bem. Porra, vai tendo aqui até que bastante. De quem que vai ser o próximo Massa Ósia? Minha, né? Minha, tem um escudo aí pra nós? Alguma coisa, algum branco? Nossa, tá correndo pelado. Só corre de mim. Ih. Valeu, rapaziada. Tentando aqui, velho. Fazer os itens. Tirar aqui os mortos. Acho que é aquele ali, né? Vai dar, rapaziada. Vai dar. Vai dar, vá com você. É o troll. Olha o troll ali. É, o troll tá amassando ele. Vambora, rapaziada. Cadê tu, garotinho? Cadê tu, Agnello? Vou chegar pro pau. Tô chegando. Tô pegando meus itens. Tome o granel. Eu tô com muito adão, velho. Eu tô com muito adão, velho. Isso tá foda aqui pra mim. E comeu, 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 bora É isso Tá bom, nosso maior que chave É isso, voltamos pra treta Bora, tamo aqui Tem massa office, alguém aí? Liminha, não tem? Não, não, não Você usou o VT Tem não, tem não Eu dei o bigode O meu 10 minutos, velho Nossa, o D Seu troll morreu, Liminha Tá pra acabar, rapaziada Eu preciso de todo mundo batendo agora, velho Eu preciso de todo mundo batendo agora, rapaziada Fugir do fogo primeiro Põe, meu Eu falo, nem meu bicho, pelo menos É, ele tá, ele tá, ele tá na treta Gal, vou bater Tô batendo Os ouvidos, os ouvidos Tô chegando, tô chegando Tá batendo, tá batendo muito Tá batendo, tá batendo muito Tá batendo, se eu tenho do Liminha morreu Se eu tenho do Liminha morreu Cadê? O Gal tá aí? O Gal tá O Gal tá pegando fogo O Gal, Gal, só vazou Que não loadou, velho Loadou em cima da hora Cara, tá com fiapo, galera É nóis Tá com fiapo, rapaziada Caralho, velho Derretemo ele, velho Caralho, morri, velho Tira essa capa, velho Essa capa não tá legal O Gal nasceu morrendo de novo Quem? O Gal nasceu, queimou e morreu É, puta que pariu Moleque, tá com muito pouca vida, velho Tamo chegando Espero nós chegar Pra esse momento maravilhoso Que vai dar Espera, espera que eu vou chegar também Não termina ele agora não, velho É, calma aí, calma aí Se possível Mas se quiser termina Mas se possível Só pra não ver no É, só pra gente ver Tem ninguém no boss, pô Não Mano, ali eu ia sair Mas eu me travei, tá ligado? Eu me travei, velho Não, o teu dá pra pegar de boa Tô vendo aqui Mas tem que ter uma certa movi, né? É, tem que ter uma movi, né? Pra pular direitito, né? Ó, o Limado tá peladinho Infelizmente Fazendo acontecer, velho Não ficar vivo aqui Não, se recuperou a vida Não, se recuperou a vida, recuperou, velho Não, mas... Cadê? 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 Cadê o quê? Cadê o quê? O boss O papo, perdemos o boss, né? Geral morreu Não, ele tá ali, ele tá ali, olha Ufa Não, mas não tá aparecendo a vida dele em si Quando tá longe não aparece, não Não, mas eu tô do lado dele F Hitou ele Tô hitando Ué, cadê a vida? Tá aparecendo a vida do bicho pra vocês? Eu não tô perto dele Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ô, mata essa óssea Quem tem, velho? Quem tem? Seis minutos aqui eu tenho Pô, som de fogo Tem ele minha O bicho tá dando em nós aqui Eu tenho, Gal Nossa Eu tenho Ah, morri, velho Nossa senhora Eu tenho poção de vida, velho Não é, velho E fogo, velho Não, meu Deus, velho Meu Deus Tem quantas, Agnello? Tem umazinha aí também? Não, foi pra cima sem poção, pô, irmão Se a gente tinha pouca poção Aí entra a gente Dá poção, dá poção Acabou as poções Não, não tenho o que fazer, velho Ah, tu tá no teu boneco, né? Não tenho o que fazer, velho Caramba, velho Lima, tu tá aqui, Lima? Tu tá tretando? Tá, né? Cheguei contigo, Lima Quem tá dando esses NPC aqui, velho? Respira fundo A gente vai conseguir, tá ligado? A gente vai conseguir Sem uma sócia é duro, né, velho? A gente vai conseguir Pegar, tá fácil pegar os itens Respira, nós vai pegar os itens Nós vai voltar pra base Nós vai reparar os itens Nós vai voltar lá E a gente vai conseguir A ciência é uma virtude O pior já foi Não, e outra A gente tá tranquilo Em relação a saber, velho Que o bicho é facilmente A gente tá bem pra ele Tá ligado? Ó lá A gente tá bem pra ele Esse boss é muito poderoso, velho Muito longe O efeito do Da magia dele Ele é muito longe, velho E nasce muito o bicho dele, velho Aqui Tá eu e tu, Lima? Tá Cheguei com Gal também Não tem o totemzinho teu lá? O teu bichão? Eu comi três comidas de mana Sem querer Não tenho vida pra... Eles não vão conseguir tirar Este vida do boss Tá ligado? Vamos voltar Ô Aguinas Você tem A poçãozinha de fogo? Tenho, tenho, tenho Chega aqui Eu tô... Tá, tô Eu vou na base rapidão Reparar um item Tá, eu tenho O Liminha tá dando uma tancada aqui, velho É que ele tá, moleque Tá soltando fogo em tudo aqui, velho Se ele terminar, terminou, velho Se ele terminar, terminou, rapaziada Eu vou fazer direito Porque eu acredito Ele tá muito pá, velho Ele não tá deixando ele chegar perto Tá difícil ali, tá ligado? Tá muito difícil, velho Tá muito difícil Ele tá cuspindo pro alto, velho Eu acredito que tá muito difícil ali pra... E o nosso machadinho da fúria Tá moendo ele, velho Tá moendo ele Aguina, você consegue vir próximo da base ali pra... Vou tentar De onde tá o portal De veneno, alguém tem? Veneno... Ah, eu tenho mais... Eu tenho um e vai salvar o jogo, Gal Vou te dar... É isso, velho Se eu conseguir tancar ele... Nós vai, velho Se eu conseguir... Eu só preciso tancar ele, velho Cadê você? Cadê você? Tô no portal Eu vou tentar chegar aí O Liminha tá tancando ele Cadê o portal? Eu não tenho marcado aqui Tô voltando pra base Tô voltando pra aí Tô voltando pra aí Ó Onde você tá, Aguinas? Tô tentando ver onde tava a nossa base aqui Vai, aqui ele tá soltando Ó, Aguinas... Cara, eu mando você tá, Aguinelo Ó O que você consegue me ver? Eu tô do lado Liminha Alguém tem massa óssea? No cooldown? Aí não Dois minutos Dois Vai ser a minha Morri Ó, Aguinas Chega em mim, velho Gal, eu tô te vendo Eu tô te vendo já Tá Tá me vendo já aqui no mapa? Não sei Ó, ó Na tua frente, ó Ó Tô aqui, ó Ó Tá Vem aqui Eu vou dropar aqui, ó Tá Dropei E dropei, ó Tá aqui, ó Pega aí Dois Aonde? Aonde? Dois, velho É pra zerar essa porra Aonde? 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 Pra dropar daqui, velho Aonde? Tu pegou já Ah, beleza Massa óssea ninguém tem, né? Não Um minuto Um minuto, então vamos esperar essa massa óssea Um minuto e trinta Vamos esperar essa massa óssea Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Boa, BT Rolando Tem comida, Agnello Tem um frango aqui só, BT É o Agnello, Agnello Um minuto ele vai ter É, um minuto Um minuto Um minuto Cadê você, Lima? Vem que tá sempre pra pegar o Zipin Rápido, rápido, rápido Eu tô preocupado com o boss agora Que ele saiu fora Ah, ele tá ali Ele tá ali pra direita Ele tá ali pra direita Peraí, Galo Se o Liminha chegar dá pra dar o Massa óssea no Lima também Vai ser o bonus Eu não preciso, eu não preciso de Massa óssea Não precisa, beleza Quanto, quanto aqui? 45, 44 Calma, é agora Contagem regressiva e nós vamos pra cima Vai dar certo, velho Comeu, tem que comer Tem meus itens Tá aqui onde? Com a galera aqui, ó Não, se resetou, velho Se resetou, resetou, velho 20 e 5 Vem, Lima Vem, Lima E já pega o Massa óssea Também, já aproveita É esse aqui, não é, Tuzito? 15 segundos E ele tá voltando É nóis, guys, é agora, viu? É agora É agora É agora Passa, passa Vamos lá, velho 5 4 Joga uma comida de vida pra mim aqui nela Me joga uma comida que dá vida Bora, fui Fui, rapaziada Nos vemos do outro lado do mundo Uma comida que dê vida Ó, peraí Vê se essa vai Vê se essa vai É, é essa? Vem Não tem outra Vem Ó, pega outra aqui, ó Cadê? Não me engano Pega aqui, ó Aqui, ó Aqui, Lima Aí, ó Pega aí Essa tá boa Você me deu uma que deu 100 de vigor, cara Vigor? Então pega aqui, ó Agora foi, agora foi Aqui, aqui, aqui Mas não tem mais espaço Não tem mais espaço Não? Vambora, amassa a ordem Vamos ganhar esses jogos, velho O controle do Libin agrou em mim, velho Agora o bicho tá vindo de cima de mim É, cadê o boss? Eu tô batendo no bicho aqui, velho Eu tô aqui Eu tô batendo nele Ah, não deu Não deu muito dano, não Tem que sair Tem que correr de tudo Tá aí Eu corri, corri Beleza Tô voltando pro boss Tô voltando pro boss Tô tendo o Liminha tá me batendo Vou sair fora Pô, Liminha, ele vem em cima de mim mesmo, velho Seu bicho, velho Caralho Ele é muito forte comigo, Lima Cara, eu acho que eu não morreu E aí, morreu? Lima, que morreu? O bicho do Liminha sempre vem com cima de mim Tá, mas meu golem tava dando dano Ele vem em mim, velho Ele vem em mim É, ele Gal, Gal, tentou Ele tá dando bola em mim Leva ele pra perto do boss, velho Vai, Gal O que que tem que ver em você? Leva ele pra perto do boss O Gal vai matar ele Não leva ele pra... Não traz ele pra perto do boss, não Eu tô batendo Eu tô batendo também Vai acabar, rapaziada Vai acabar, rapaziada Vai acabar, rapaziada Acabou 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 Vamos Porra E o Totem do Liminha tá me matando Acabou, rapaziada Não sei o que tá acontecendo aqui Caramba Caramba, velho Caramba, velho Caralho, nós matamos o bicho, velho Acabou, rapaziada Acabou Acabou, né? Acredito Seu Totem Seu golem amassou ele, Liminha Caralho Como que a gente tirou tanta vida de começo, né? No final Porque tava todo mundo batendo, velho Tava todo mundo ter o bicho batendo Será ficar vivo no final, depois da metade, né? Seu troféu dele é muito duro Caralho, rapaziada Acreditável, velho Já pensei em desistir, velho Sério, galera É aquilo, velho Nossa parada é jogo de sobrevivência Eu nunca ia sobreviver Com jogar qualquer jogo de sobrevivência E esse nego ficar toxando Ai, leão de jogo fácil Baulei não conseguiu, né? Bora, base? Bora colocar Vamos lá colocar um negócio lá, velho Não vamos ficar tomando, não, velho Caramba Mano, um final que ninguém nunca viu, né, velho Reparem os clipes, velho Ele quebrou tudo Ele quebrou tudo Ele transformou Ele arregaçou tudo Porra, nasceu mole esse jogo, cara Amasa esse Morgan aqui, ó Ué, nasceu Caralho, velho Ele saiu do limbo Deixa ele aí, velho Vai, viu Os caras tão lá, BT Vamo voltar, né? Porra, sai daí, né, velho O bicho quer, né, velho Pô, o jogo nasceu um Morgan na nossa frente, né? É, porra Que isso Vambora, vambora Aqui, BT O Gal tá fazendo a pet Tem gente pegando fogo aí Beleza, Agnello Beleza O que é? Aí, ó Tem um bicho aqui, BT Calma Ó, chegou o Lima Chega do chance Que beleza Ah, que o bicho mais forte do jogo é esse aí, velho Caramba Que beleza, rapaziada Caramba Eu não pensei que a gente fosse zerar, velho Caramba Só falta vir, colocar pedra e vir um outro boss, né? Não tem outro boss, velho Tá louco Caramba Tinha 300 e... Que isso? Ué Não tem nada Tinha um bicho aí Tinha um bicho aí Calma, juntou Estão prontos Estão prontos Aí Caramba, velho Jogamos o Demar Jogamos Vai, vai Eita Caramba Aumenta a força e a velocidade Caramba A capacidade de carga em 300, velho Poder do Face É isso? Não tem um... E aí, cadê o final? GG É isso? É isso? É isso? Calma, ele tá falando ali, ó Seguiu Cadê o corvo? Cadê o cutscene? Cadê o... Obrigado? Aonde? Coisinha de sangue Eu deveria ter quebrado você como um galho Eu apodrei se morro Não O resto Não tem nada Aqui, aqui o corvo aqui, ó Cadê? Saudações Fake Isso aí é da máquina aí Que você não pegou F F F Caramba Moleque Cara, mas é isso, velho É isso Tá terminado É isso, velho É isso Cara, o grande final do jogo é a dificuldade, velho Fogos, Lima É isso Solta fogos, Lima Pro alto É isso É fogos É fogos Caramba Caramba Que beleza, velho Você estava, velho Caramba, terminamos o jogo mais difícil de sobrevivência 10 stories Vocês vão quebrar a base toda mesmo É isso Não, não quebra Aí tem conteúdo Ah, solta esse golem aí no meio, Liminha Não vai ter conteúdo não Vamos instalar Solta aqui no meio dessa base aqui, Liminha Para ter certeza que a gente não vai jogar Solta aqui no meio, Liminha Aqui, ó Solta o bicho Solta aqui, ó Solta aqui, ó Bem no meio de tudo Solta ele aí, Liminha Não, se quando tiver continuação do jogo, a gente começa do zero, velho Nossa É, pô Solta aqui, Liminha Solta aqui, Liminha Solta o bicho, Liminha Solta o bicho, Liminha Solta o bicho, Liminha Pode soltar sem dó Pudeu Pudeu Vejo que 20 no meio de nasceu o bicho Olha lá Nossa Solta outro, Liminha. Solta outro, Liminha. Como é que ele tá morrendo? Ele tá morrendo pra fogueira. Ele caiu dentro da fogueira e quase morreu pra fogueira, velho. É que ele tá arregatando a base, velho. Solta outro, Liminha. Aqui sentou, aqui sentou e apreciou, velho. Aqui sentou. Não tem? Não dá pra soltar dois? Por que se ele bater em mim, ele bate na base, ó. Porra, caralho. Olha o tamanho que o Corvo tá no boss, velho. Porra, eu não vi Corvo. O Corvo tá no boss? É, velho. Tão falando aqui, velho. Não é possível. Eu fui boss, eu fui boss. Eu fui boss, eu fui boss. Eu fui boss. Ele vai destruir tudo. Quem tem a movida, tem a movida. Morreu pro próprio bicho, velho. Pode confiar. Não acredito que a gente terminou esse jogo, velho. Não tem mais o que fazer. Vai, velho. Merecemos, né? Caramba. O cara falou que você pode banir ele da live dele, velho. Não tem mais o que fazer, velho. Caramba, velho. O Corvo pousou no boss. Eu não vi Corvo nenhum. Vocês viram? Eu não vi, não, velho. Mas se a gente falar, vamos lá ver. Temos aqui. A movimentação ali, ó. Ai, tá pegando fogo. Caramba, mas não tem nenhum parabéns, tá ligado? O Corvo não deu nem agulha, pô. Ele nem apareceu, velho. Não tá, né? Sem nenhum... Ó, era aqui. Era aqui, ó. Pousou nada, né? Pousou nada. Baniu, né? Aí, baniu. Curezas, né? Caralho, velho. Ele não dá uma agude, velho. Nada, não tem Corvo. E agora? Ativou o PVP final aqui? Eu ativei o meu. Eu ativei o meu. Ativou? Ativou? Ativei. Vai. Não ativei nada, né? Ah, como você é cagão, Agnello. Ativa aí, Agnello. Vem pro pau. Então vamos ativar, então. Pera aí. Vamos aí. Pronto. Vai. Vamos ver se você... Tá batendo na mão. Colvo aqui. Olha o colvo aqui. Mentira. 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 Ele saiu fora, o BT. Vem na mão, Agnello. Vamos ver. Então vem, vambora. Olha o parry. Vai tomar um parry. Vai tomar um parry. Olha aí, ó. Tomou um parry. Toma, morreco. Tomou um parry. Nossa, o bicho em cima. É que é treza. Ué. Não, não. Porra. Tava mó tretonésta, velho. Tu tomou um parry, hein, Gal. Pois é. Essa espada, ela... Eu tô carregando muito peso. Eu também. E não tem pontal pra voltar mais. Quebrado o botão. Vai, botão. Vai, botão. Aí parou. Ah, caralho. Isso tomou um parry, né? Ah, velho. Que... Não tem mais portal pra voltar. Como não tem mais portal, velho? Quebrar a base. Cara, o fim da história é que nosso Bic vai ficar preso no inferno, velho. Aqui, ó. Preso no inferno, velho. Puta, cortaram o portal, velho. Quebraram o portal. Caralho, Lima. Tu tinha uns sete reserva. Valeu, gás. Tamo junto. Ô, vamos jogar outra coisa, garotinho. Agora uns... Lá, uns bar. Lá, uns bar daquele. Ô, Lime, abre um portal aí pra eu voltar pra base. Não abre não, Lime, porra. Vai, guerra dois, velho. Abre um guerra dois aí, Lime. Vê eu ver como é que tá a base, Lime. Vê eu ver como é que tá a base, Lime. Dá um soco aqui, Lime. Ô, o garotinho, lá é uns bar, velho. Só pra gente ver como é que é. Dá um soco, 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 soco. Ô, vocês não vão criar um portalzinho? Tá aí, humilde. Ué. Não criou portal nenhum? Ai, velho. Ué, não tava ativado o bagulho? Ah, porra. Passa. Olha o mapa. Ué, não tem nada, velho. O mapa a gente explorou o que precisava, velho. Nós explorou o que precisava. Vocês querem que agora abre o mapa todo? Vai abrir o mapa todo? Não é impossível. Acaba a vida. Viminha, na mão. Trocação honesta, na mão aqui, ó. Pega aí. Pô, mas a gente fez o boss de primeira, pô. Viminha, na mão aqui, Viminha. Soca, é soca. Não pega o TK? Ah, você desativou, né? Que ativa. Não tem como ativar. Espadinha. Sai, gala. Aqui fugiu, aqui fugiu, aqui fugiu, aqui fugiu, aqui fugiu. Olé. Vem, 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 Marrako. Vem, 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 vem. Olé. E toma um socão. E toma um socão. Mas você tá desativado. Tá ativado, velho. Não tá não. Pode me bater, pode me bater, ó. Parado. Então, mas o meu tá aqui, ó. Tá ativado. Então, dá um socão. Vamos ver. Toma, Marrako. Caralho. Partiu, Lanzbar, Lanzbar. Que pariu, velho. Partiu, só vou jantar. Janta e volta, porque eu janto e janto. Bora. Só dá uma olhadinha, só dá uma olhadinha. É, jantar é oito horas aqui nela. Valeu, valeu, rapaziada. Obrigado a todo mundo, né, que acreditou. Valeu, né, gente, esse jogo aqui. Seria possível, velho. Caramba, que good yes. Valeu, Liminha, Aguinas e Garotinho, participar desse final aí, hein. Vamos juntos. Valeu quem tava desde o início aí, nós quatro, velho. Caramba, velho. Nossa. Só quem passou pelo que a gente passou sabe, velho. Parabéns, velho. Caramba. Que epopeia, né, velho. É aquilo, você não tem noção, BT. Como é que é os pets do Liminha? Flandai, Valheim, é o melhor jogo, melhor jogo. Não passaram nem do Milflans. Cara, fechamos o bagulho. Teus amigos não fecharam o Liminha. Sangras e etc, né? É, não. Não chegaram nem no... Ou seja, caramba, os pets do Liminha, velho. Não é, não é? Caramba, o mascote tem mais um cara, o pet, né, o pet. O que tá esse jogo? Liars Bar, né? Caramba. Valeu, né? Quem acreditou aí, uma grande saga. E depois, no futuro, vai ter mais. Agora que a gente aprendeu a jogar, quem sabe, né, no futuro aí, quando sai o final do jogo, que simplesmente não termina, né? Ou nunca mais. É isso. A gente finalizou o negócio. Não apareceu nada, velho. Caramba. Muito triste, né? Não ter um finalzinho, velho. É isso.